Dourado, hoje é sexta, né? Vai, Hudson, aí, ó. Aê, ó. Filma aí, moçada, ó. Isso aí é bonito já, hein. Esse aqui é o piotão. Agora eu vou mostrar o pai dele pra vocês. Vamos ver então, hein. Eu quero ver você erguer ele, hein. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não, hein. Ô, Hudson, não aguentar, não. Olha, força. Olha ele. Cuidado, Ferrão, Hudson. Por isso que eu... Levanta aí, levanta aí, moçada. Levanta, pra baixo, vai, mei. Levanta, moçada. Ah, tá fraquinho, tá fraquinho. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Não aguentar, não. Levanta. Pera as duas guardas aí, levanta. Olha, Luiz. Que coisa linda aí. Quero ver se ele... Aí, isso aí. Agora vai, agora levanta. Aqui. Ó, o Ferrão, tu vai botar o braço aí outro. Aí, ó. Aí, senhor. Olha, que coisa. 60 quilos. Não vai dar conta, não vai dar conta. Queria ver você jogar nas costas, gente. É, é. Vem ter grande pra jogar. É, é, é. Ó, oa. Valeu, hein. Valeu, hein. Vem. É.